Eu estou com Jason Gilbert, quiropraxista, que desenvolveu a linha Purinatural, que vai falar um pouquinho para a gente que foi após, né Jason, uma intoxicação. Fala para a gente como que surgiu. Camila, eu estava aqui morando no Brasil, sou australiano, mas estava sentindo muito mal por muito tempo e com problemas intestinais eu perdi a memória facilmente, andava cansado, mas não dormia bem e basicamente ninguém conseguia encontrar a causa. Voltei para a Austrália e descobri que tinha intoxicação de mercúrio por extrair as obturações. Depois eu aprendi para melhorar, eu tinha que basicamente focar em nutrientes, para dar ao meu corpo a capacidade de combater isso e também evitar toxinas. E foi para aí que eu comecei a descobrir que tem toxinas em todos os lados e até um pouco assustador, não? E uma das coisas que nós usamos todos os dias, os produtos de higiene pessoal, é que mais tem toxina, uma das coisas que mais tem, sabonete, shampoo, condicionador, pasta dos dentes, todas essas coisas. Então eu trazia esses produtos da Austrália para poder usar aqui no Brasil, que não encontrava no Brasil produtos 100% naturais. E com o tempo eu tive a sorte de encontrar alguém que trabalha com isso no Brasil e desenvolvemos uma linha juntos. Agora eu posso dizer, oito anos depois eu tenho a saúde 100% de novo, mas a missão agora é educar as pessoas sobre os perigos das toxinas que temos contato todos os dias. Porque, diferente dos pesticídios ou agrotóxicos que ingerimos, onde tem a saliva na boca e os enzimas no estômago para diluí-los, quando colocamos qualquer coisa na pele, vai direto para o sistema sanguíneo e o fígado. Ou seja, achamos que temos barreiras de proteção e não temos. Produção de shampoo, condicionador, sabonete, tudo orgânico, natural para a pessoa. Tudo é, porque realmente tudo tem que ser natural para poder fornecer esse propósito de minimizar os ingressos de toxinas. Agora, se nós olhamos os produtos que estamos usando todos os dias, observamos que os químicos industrializados fortes que tem, geralmente existem para quê? Dar mais vida, ok? A gente não precisa de um shampoo que dura cinco anos, as mulheres geralmente usam um mês, sabonete, por exemplo, e outras coisas para dar um aroma bonito, mas coisas naturais têm essa capacidade. Tem também conservantes e químicos para poder dar espuma. Um que se chama loril sulfato, completamente desnecessário. Ou seja, tem muita coisa que contém, ou que existem nos produtos, que não são necessários, que evitamos através de usar os produtos. Quem quiser então conhecer a sua linha Jason, onde que pode procurar? Neste momento estamos na loja virtual, no loja.jasongilbert, meu nome, .com.br E também em lojas em São Paulo tem o Supernatural e cada vez mais lojas de saúde. Então é só pedir e daí eles podem fornecer para vocês.